Fala galera, beleza? Francis aqui. E galera, hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a como colorir de um jeito bem fácil e simples aí. É como colorir uma pele, né? De uma forma homogênea. Hoje eu vou ensinar a vocês. Pra começar aqui galera, vou fazer alguns quadradinhos aqui pra gente aprender o degradê. O degradê é muito usado pelos desenhistas aí, né? Eu também uso ele bastante e acredito que ele vai te ajudar muito. Se você não sabe o que é o degradê, eu vou estar deixando aqui na descrição um pouco, explicando aqui um pouco sobre ele. Pra começar aqui galera, eu vou dar um exemplo, dois exemplos aí, né? Sobre uma pessoa pressada e outra paciente. Você sabe que a pressa no desenho não dá certo. E nesse vídeo você vai aprender aí as técnicas necessárias aí, né? Pra colorir um desenho bem feito aí. Pra começar aqui eu vou colorir, eu vou começar a colorir esse quadrado aqui, né? Com a cor marrom. Eu vou dar esse exemplo aqui galera, só pra vocês verem que a forma que você colore, né? Dá toda a diferença no final aí. Como vocês podem ver, eu tô colorindo todo apressado, movimentos longos aí. Eu aconselho que vocês não façam isso. Façam movimentos leves e pequenos. Como vocês podem ver galera, o desenho tá... a coloração, né? Fica embranquiçada, pontinhos brancos. E... é bem... fica bem ruim. Não é que fica bem ruim, né? Mas... é melhor colorir com paciência e calma. Aqui agora eu vou representar uma pessoa paciente, né? E... você deve fazer isso porque a paciência deve andar lado a lado com o desenhista aí. Porque... é uma coisa que a gente tem que ter a paciência, né? Porque o desenho vai demorar. Independente de qual desenho seja aí. Vai demorar um pouco. É... tem uns que demoram demais, tem outros que demoram menos. Mas mesmo assim tem que ter paciência. Como vocês podem ver aí, a coloração fica bem melhor. Com movimentos pequenos e circulares. Pode ser circulares, não precisa ser do jeito que eu... que eu faço aí, né? Circulares... É... sendo um movimento pequeno e constante, vai valer a pena. E... Finalizando a coloração aqui, vocês podem ver aí que fica bem melhor, né? E galera, eu esqueci de falar pra vocês que sempre que você for colorir, é... utilizar o apontador, tá? Pra afinar seu lápis aí. E se não, é... o desenho não fica muito bom com o lápis desapontado. E pra finalizar aqui, é sempre importante passar o branco. Porque a funcionalidade dele é mesclar, né? As cores. Se você tem dificuldade aí, de calibrar o peso da mão sobre o papel, eu vou te passar uma dica aqui, que vai te ajudar um pouco aí. É... você pega o seu lápis aí, qualquer cor que você quiser, e vai colorindo mais forte até o mais claro dela. Tipo... é tipo fazendo degradê mesmo, sabe? Aí você passa forte, depois vai tirando o peso da mão um pouco, e vai fazendo isso até ficar um pouco claro aí. E você vai treinando, porque isso aí vai te ajudar a calibrar o peso da mão. Como vocês podem perceber aí, eu tô passando a cor do mais forte dela, até o mais fraco. Isso aí vai me ajudar a controlar o peso da minha mão no papel. E agora aqui, galera, eu vou misturar várias cores, pra obter uma forma de cor de pele aí, pra vocês verem o exemplo. E as cores que eu vou usar aqui, vai ser o bordô, o marrom, o salmão, e o rosa claro. Começando aqui, eu vou fazer uma base com o rosa claro. Pra toda coloração, a gente precisa de uma base. Então, você deve pegar o lápis mais claro aí. E o mais claro que eu vou usar aqui, vai ser o rosa. E depois, com a forma do degradê lá, eu vou passando o marrom por cima do rosa. Trazendo a cor mais pro meio. E depois do marrom, eu pego o bordô, e vou puxando a pele, é a cor da pele ainda mais pro meio. Agora eu pego o salmão, e vou passando por cima das outras cores. Trazendo a cor ainda mais pro meio. Agora eu pego o rosa claro, e venho passando por cima de todas as outras cores. E pra mesclar aí, eu sempre passo o branco, né? Caso a pele que você tá fazendo aí, esteja muito amarelada, é mais amarelada, né? Você pode usar o marrom claro, igual eu tô mostrando aqui no vídeo. Que fica bem legal também. E caso precise escurecer mais, você pode usar o preto ou o marrom mais escuro aí, né? Que você tem aí na sua casa. Agora eu vou finalizar, passando o branco, e dando alguns detalhes. E pra terminar aqui, eu vou dar dois exemplos de pele, uma mais escura e outra mais clara, pra vocês verem, né? Que as técnicas que eu mostrei, a técnica do degradê funciona, e a forma de você colorir também funciona. E galera, vocês podem ver, que fica bem legal a coloração com o degradê. E tendo paciência, né? Tendo paciência aí pra colorir. E se você tiver gostado do vídeo, eu peço a você que se inscreva no meu canal aí. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, me manda aqui nos comentários, pra mim saber, beleza? E se você quiser mais vídeos assim, me manda aqui nos comentários também, que eu vou ler todos, beleza? Então, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho